e aí pessoal beleza também de volta com mais um vídeo playstation né com a finalização da playstation celebration vamos ver aqui receber uma mensagem você já cantou aqui opa vamos ver retro games é na rede games compra vende conserta jogos e muito mais links na descrição do vídeo uma notificação em playstation player celebration seu prêmio do estágio 3 porra que demais vamos fazer subir aqui né ok confirmar ok continuar a estar o código mas já tá é claro confirmar opa pode ver a promoção resgatado no ar o o o o o tema dinâmico e o avatar do cretos 2021 continuar comprando sim vão voltar lá para o tema né vamos lá opa eu saí aqui continuar voltando ok vamos lá no tema configurações o tema aqui tá bom vamos dar aqui cadê ele aqui embaixo em ro 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 show de bola vamos baixar opa opa já feito vamos ver aqui qualquer notificação vamos aplicar aqui ro ro show em bem bem apareceu a foto ali do horizon opa 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 e vai mudando as imagens show de bola os exclusivos do da playstation muito bacana em o 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 Horizon Kratos É ele mesmo, acho que é o Kratos Aqui é o do... Como é o nome desse jogo? Nem lembro o nome do jogo Mas é bacana O bonequinho de pano O bonequinho de pano é bom Da hora O tema dinâmico Show de bola Beleza? É isso ai pessoal Terceira fase concluída Recebemos o O tema dinâmico E agora vamos ver lá a foto O avatar Vamos ver o avatar do Kratos Essa me dá conta Mas opa Vamos lá no perfil Perfil Vamos lá no avatar Hum Não aparece o nome dele Agora é o Kratos Vamos lá O avatar dele O avatar do Kratos É isso ai pessoal Finalizado a promoção né? Recebemos o nosso Nosso tema dinâmico E o Kratos Kratos É isso ai Da hora hein? Show de bola Beleza? É isso ai pessoal Se você gostou da... Do vídeo né? Da premiação do... Da celebração A terceira fase concluída Aí está o tema dinâmico Beleza? Se você gostou do vídeo dá joinha Compartilha e se inscreva no canal hein? É nóis lá lá Fui